Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada mesmo, de todo o coração. Agora eu vou passar para vocês uns avisos. Primeira vez, as atividades que nós temos aqui na nossa casa. Nós temos palestras todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas. De terça-feira nós vamos iniciar apenas no dia 25 de setembro. Então, até o dia 23, 22, vai ser só na sexta-feira. Depois, logo em seguida, a primeira terça, neste mesmo horário. Nós temos o atendimento fraterno, que será realizado todas as terças e sextas-feiras, das 18 às 20 horas. Vocês podem vir, sempre vai ter uma pessoa para atender vocês. Nós já vamos começar também com os cursos. A continuação do que nós estávamos fazendo. O primeiro ano, o Evangelho Segundo Espiritismo, será ministrado nas quartas-feiras, das 16h30 às 18h. O segundo ano, o Livro dos Espíritos, segunda-feiras, das 19h30 às 21h. Terceiro ano, o Livro dos Médiuns, às segundas-feiras, das 19h30 às 21h30. E o Livro das Gênesis, sábados, das 19h30 às 21h. Quem puder fazer os cursos, especialmente se vocês estão iniciando o Evangelho Segundo Espiritismo, é a porta mesmo do conhecimento. A porta de entrada do conhecimento. Nós já iniciamos o curso, mas não tem problema, vocês podem começar. Porque ele vai sempre, é uma continuidade. Então, quem começar agora, o ano que vem, é a continuidade e assim vai indo. Quem puder realmente, veja um dos horários. Nós vamos estar na secretaria para passar mais informações para vocês. A recepção, a livraria, a biblioteca, está aberta todos os dias, das 14h às 18h. Qualquer informação, vocês podem passar a outra. Nós temos a evangelização 1 e 2, de terças e sextas-feiras também, das 20h às 21h, durante as palestras. Então, vocês podem trazer as crianças, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, vão ficar aqui com a Miriam. E as crianças vão sendo evangelizadas enquanto vocês estão aqui. Nós temos também o trabalho com a Mocidade, que já são os jovens, aos sábados, das 18h às 19h. E temos a sopa que nós fazemos para os moradores de rua, que agora será feita aqui. Nós temos uma cozinha muito boa. Eles vão fazer todos os sábados às 15h, tem a confecção da sopa. E a partir das 19h, tem a entrega. Quem quiser nos ajudar, quem gosta da cozinha, pode ajudar a gente aqui. Graças a Deus, nós conseguimos reunir tudo em uma casa só. Certo? Agora eu vou ler para vocês uma psicografia que nós recebemos aqui na nossa casa. Eu vou ler para vocês. Chama-se Na Fé do Sertão. Desde pequeno, a vida foi dura e rude. Nasci em terra árida e de solo pedregoso. Meus pais de formação só tinham a enxada e a perspectiva deste duro sertão. Logo cedo, os calos brotaram de minha mão. Não vi escola, banquedo ou qualquer fogueira. Só havia o rastro da enxada e a esperança que transbordava de meu coração. Não me revoltei ou me fiz de rogar. Queria mesmo era continuar naquele roçada. Com isso, ajudava mãe e pai, que mais tarde, ao quebrados, só tinham o leito duro e seco como direito. Mais forte me tornei, agora que a rimo fiquei. Conheci moça simples e singela, que de beleza nada tinha. Era tão somente austera. Formei família sem abandonar pai e mãe, que por tempo divino conosco conviveram. Até o dia que não mais suas vontades prevaleceram. Continuei na roça e família criei. Segui meu destino e finalmente me libertei. Da vida dura e sofrida por mim escurrida, em momento algum te tubieiro. No sertão de pedras e espinhos, vivendo na fé dos caminhos, nossos corpos se tornaram alvinhos. Jamais reclame com nenhuma intenção. Jamais desperdice qualquer condição. Trabalhe com afinco e evolua com determinação. Nosso pai, que a tudo assiste, jamais nos deixa sem nenhuma consolação. Agora então, vamos fechar os nossos olhos. Estar tranquilos, com muita paz no coração. E vamos pedir, primeiro de tudo, bênção da espiritualidade. Agradecendo a Deus nosso pai, Jesus nosso mestre e irmão. Os nossos mentores. Agradecendo a todos aqueles do plano espiritual que estão arrumando a nossa casa. Estão enchendo a nossa casa de energia. Desde o primeiro dia que nós começamos aqui. A passar a primeira mãozinha de ti. Eles estão junto conosco. E hoje em particular, eles abençoaram a nossa casa. E eles encheram de muita paz e de muito amor. Agradecemos também a nossa patrona, Joana de Ângeles. Que muito nos tem dado força e coragem para nós continuarmos nessa empreitada. Assim, agradecendo a eles, vamos pedir que abram as nossas mentes e os nossos corações. Para que nós possamos assimilar as lições que hoje serão ministradas pelo nosso irmão Mário. Que elas fiquem em nossos corações. Para que nós possamos levar essas lições para os nossos lares, nosso trabalho, nossa família. Porque só assim nós conseguimos divulgar a nossa doutrina. Com tudo aquilo que nós aprendemos e podemos passar para outras pessoas. E assim, unidos nesse clima de paz, de amor, de tranquilidade, vamos fazer juntos a prece que Jesus nos ensina. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos sem nós de todo o mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Talvez eu tenha perdido as contas de quantas vezes já falei para o público. Mas hoje para nós é motivo especial. Porque estamos aqui em uma casa em que todos nós, e sejamos, que seja uma casa iluminada. E contando sempre com a colaboração e o amparo da espiritualidade dos irmãos que aqui estão. Hoje em especial nós vamos falar sobre renovação. Há um antigo hábito das religiões orientais, em que o homem ao levantar-se após a sua higiene, ele curva para todas as regiões, os quatro cantos, em sinal de agradecimento e pedindo para que nenhum infortúnio lhe venha de nenhuma das direções. O homem em si traz consigo, desde as suas épocas imemoriais, esse atavismo de procurar no externo aquilo que deveria procurar no interno. Todavia a natureza nos ensina de maneira diferente a iniciar pelo próprio planeta em que nós habitamos. Segundo a USP, pelo método de decaimento radioativo, a Terra possui 4,5 bilhões de anos. Num primeiro momento, essa Terra era apenas bola de fogo. Num segundo momento, essa bola de fogo começou a resfriar-se. Veja, a mudança já operando. Num terceiro momento, esse resfriamento gerou gases, e esses gases subiram formando a atmosfera terrestre. O terceiro momento. O quarto momento, esses gases resfriados, formados na atmosfera, começaram a precipitar-se, e dessa precipitação começou-se a formar o leito dos mares. Inicialmente, os mares tinham no máximo 30 centímetros de profundidade. Num próximo momento, com o mar já formado, iniciaram ali, naquele oceano, as primeiras formas de vida. Os primeiros protoplasmas iniciaram a sua, vamos dizer assim, conjuntura orgânica, iniciando nos chamados procariontes, para mais tarde se formarem os eucariontes. Isso é, organismos mais complexos, que foram aumentando cada vez mais, até atingir os chamados gigantescos, como os dinossauros. Num próximo momento, mais ou menos há 4 milhões de anos atrás, surge o homem. Da ascensão do australopithecus até o homem de Cro-Magnon, que é o chamado Homo sapiens, o homem foi aprendendo a discernir entre o certo e o errado. Mas foi justamente no Homo sapiens que ele adquiriu as primeiras faixas da razão, segundo o André Luiz nos fala. E a partir daquele momento, então, ele começou a raciocinar. A partir do momento que começou a raciocinar, começou a inferir questões entre o que é o certo e o que é o errado. Todavia, ele sempre buscou no externo aquilo que, para ele, deveria ser o correto. Então, toda a sua vida, eras após, sempre procurando nas coisas externas o que deveria trabalhar internamente. E a própria natureza, mais uma vez, nos dá exemplos, porque nós, internamente, nos renovamos diariamente. Nós temos aproximadamente 100 milhões, 100 trilhões de células no nosso corpo. A cada dia, 50 milhões de células se renovam. Células epiteliais, do cabelo, das unhas, do fígado, do sangue, fazendo com que, novamente e diariamente, estejamos nos renovando. Mas nós nem nos importamos com isso. E a cada 7 anos, há praticamente uma troca total das células no nosso corpo. Aí vocês podem perguntar, então, por que nós envelhecemos? Pensaram nisso, não é verdade? Nós envelhecemos porque as células também envelhecem e seus códigos genéticos passam a ser alterados. E aí, ela replica de forma errada. E, mesmo assim, o progresso do envelhecimento é inexorável. Não há como impedir isso. Mas, veja, o nosso próprio corpo interno nos chama às renovações. E por que não assim o fazemos? Por que há, dentro de nós ainda, a tendência a não nos modificarmos? Fazemos com que, muitas vezes, essas mudanças sejam difíceis, porque estamos aprendendo passo a passo. Pois bem, se somos espíritos viajores do tempo, se somos espíritos eternos, e através da chamada pluralidade das existências, Ora, vemos como homem, como mulher, como preto, como branco, como pobre, como rico, e assim sucessivamente. Cada vida na matéria é acumulada ao espírito uma experiência. Experiência essa que é arraigada profundamente dentro do cheiro. Então, quando as pessoas têm dificuldades, por exemplo, para não falar mal de ninguém, é porque profundamente foi marcado na sua vida reencarnatória, nas sucessivas reencarnações que fizeram, esse ato contínuo de falar mal de outras pessoas. E aquilo, então, por uma imposição autômata, ficamos como se dependendo de falar mal das pessoas para continuar a nossa vida. Então, o processo inverso também deve ser feito da mesma forma. É necessário que nos esforcemos diuturnamente, com um pensamento centrado, concentrado na mudança, para que, então, possamos reverter esse quadro. O filósofo grego Heráclito dizia que, na vida, a única certeza que existe é a mudança. Então, temos que mudar constantemente. E, se não mudamos, a própria vida, pela ação das coisas, faz com que nós mudemos. Temos uma tendência a nos acomodar. Temos uma tendência a aceitar as coisas que, para nós, está ótimo. Ah, eu estou ganhando o meu salário certinho, eu tenho as minhas coisas certinhas, então, para que eu vou mexer no time que está ganhando? É isso que pensamos. Mas, qual time que está ganhando? Quem está ganhando? O homem ou o espírito? Dizem que o sucesso do homem é a ruína do espírito. Se somos seres imortais e agora estagiamos dentro desse corpo, porque esse corpo faz parte desse presente momento, mas o nosso espírito é eterno. Ah, mas como você tem certeza absoluta? Bom, há várias experiências em que a ciência nos fala que somos multisseres. Hoje em dia, vamos dizer assim, com as imagens neurofuncionais e as pesquisas que estão sendo feitas, submetendo as pessoas ao processo de rememorização, ou a chamada terapia de vidas passadas, observou-se que as partes que acendem, isso é, quando é colocado o cidadão em determinadas circunstâncias, ele começa a felembrar coisas que, na sua mente, não são imaginativas, não são meras e fortuitas, mas sim experiências vividas. Então, veja, é a própria ciência confirmando que trazemos um cabedal de experiências, que somos espíritos eternos, que temos um conjunto de ações pretéritas e teremos muitas outras lá na frente. Em vista disso, então, as tendências que trazemos hoje, nada mais são que a somatória dessas tendências acumuladas pelo espírito eterno. As experiências de aprendizado com Ivan Pavlov, o russo, nos indicou que aprendemos por ato reflexo, isso é, ato condicionado, sempre repetindo as mesmas coisas. Se aprendemos através da repetição, então não será da noite para o dia que vamos modificar um hábito, um costume, um vício, uma tendência. É necessário, então, que nos empenhemos repetidamente em fazer aquilo de forma que aquilo vai ficar centrado em nós, arraigado profundamente no nosso ser, para daí, então, podemos dizer, sim, isso eu aprendi. Há duas formas de se aprender as coisas. Uma é essa que estamos todos aqui fazendo. Estamos estagiando na matéria e a matéria está nos oferecendo formas de aprendizado, seja no seio familiar, seja no seio emocional ou no seio profissional. Esse tríplice aspecto está sempre intrínseco nas ações a quais nós devemos ter e sentir. Ninguém nasce onde não deva nascer. Todo mundo nasce na família exata que tem que ter. Ah, eu não pedi para nascer. Muitas vezes a gente escuta isso, não é verdade? Ao contrário, nós imploramos, pelo amor de Deus, me dá uma oportunidade para reencarnar. Porque a fila lá em cima está grande. Então, a oportunidade que nós temos para reencarnar é exatamente para trabalhar aquilo que precisamos. Então, o nosso seio familiar, as pessoas que conosco convivem, elas são exatamente aquelas que temos que burilar. Porque o ato contínuo de estarmos juntos, de estarmos frequentemente nos trombando diariamente, isso faz com que aquela animosidade que eu trago de um passado distante vá se transformando em carinho, em amizade, em amor. O objetivo final é o quê? É o amor. E aí, quando Jesus dizia, amai os vossos inimigos, será que ele falava isso da boca para fora? Ah, mas ali tinha fariseus, escribas, tinha tantas outras pessoas, e ele estava pedindo para que as pessoas se amassem. E até mais do que isso, os inimigos se amassem. Pois bem, como amar o inimigo? Na verdade, às vezes a gente pode perdoar, relevar, mas ele fica lá e eu fico aqui, na verdade. Olha, eu te perdoo, mas eu não quero mais estar na sua presença. E as pessoas se cotizaram, formaram grupos de ajuda e rapidamente a cidade foi se reconstruindo. Então vejam, as coisas acontecem de maneira natural para reconstruirmos o nosso ser. Muitas vezes as doenças nos atingem, nos flagelam, nos trazem dores e trazem outros problemas, que a princípio achamos isso insuportável. E achamos também, às vezes, que a divindade escolheu a dedo a nós para que soframos. Mas na verdade, é o contrário. Sim, ela escolheu a dedo a nós. Mas para nos modificar, para nos burilar. Quando pegamos um cinzel e batemos na pedra, a pedra vai se dilaterando. Mas ao mesmo tempo, ela vai sofrendo essa dilaceração, mas vai compondo uma forma agradável a nos embelezar à vista. A semente colocada numa cova fria e úmida, ela sofre os estentores do frio, da escuridão, mas é justamente esse ambiente hostil que a semente está depositada que vai fazer com que ela se agite, que ela se modifique, que ela mude-se, vamos dizer assim, atomicamente, para então daí florescer e buscar a luz e o ar lá em cima. Mas foi necessário que ela passasse pelo sofrimento da cova fria. E assim também somos nós. Nós constantemente estamos a sofrer necessidades, estamos constantemente a passar por vicissitudes, mas que no fundo elas estão tirando de nós os entraves, os empecilhos psíquicos e mentais que trazemos de um passado distante para que possamos nos renovar como a semente é renovada. A nossa atitude presente nesses momentos tem que ser sempre de aceitação. Então, quando eu estava falando que há duas formas de modificar-se, uma é essa que estamos aqui, é vivendo as vicissitudes da vida. E outra é a que vivemos no plano espiritual. Então, quando estamos aqui vivenciando as provas e por ventura somos chamados por Deus para a espiritualidade, então vamos para cima e vamos fazer um feedback. Vamos analisar o certo e o errado que tivemos durante a nossa passagem na Terra. Ali, então, a chamada contabilidade divina, onde é colocado na nossa frente tudo o que a gente fez, tudo o que a gente deixou de fazer e tudo o que fizemos de maneira errada. Aquilo que se fez de correto está acumulado para nós como patrimônio inamorível. Aquilo que fizemos de errado, então temos que substituir e fazer novamente. E aquilo que deixamos de fazer somos obrigados em algum momento da nossa vida retomar aquilo e refazer aquilo que deixamos de fazer. Então, dentro da conta divina, nada é o acaso. Tudo faz parte de um processo onde nós somos os ganhadores. E o que ganhamos? Ganhamos a renovação espiritual. Porque Deus, em sua essência, Ele é amor. E sendo amor, obviamente que Ele só quer o bem das suas criaturas. Ele só quer que as suas criaturas se aproximem o mais rapidamente perto dEle. E para que isso aconteça, necessário é que nos esforcemos na parte que nos cabe. Cada um aqui sabe da parte que te cabe dentro da obra. Todos nós temos uma obra particular para se fazer. Muitos deles têm essa obra particular e uma outra obra. Pouco importa. O que importa é que cada um faça a sua obra da melhor forma possível. se na minha obra consiste em criar uma família da melhor forma possível, que se faça isso educando da melhor forma possível seus filhos, fazendo com que eles sintam-se responsáveis, que sejam criados como cidadãos do bem. Enfim, essa é a obra a qual me pertence. Se eu tenho obras tanto quanto modificadas, que façamos ela da maneira que se deve ser feita. Ah, mas como é que eu vou saber qual obra que eu tenho? As coisas acontecem naturalmente. Se encadeiam dentro de um processo em que vamos, vamos sendo inseridos muitas vezes sem perceber. Podemos auxiliar esse processo com o chamado querer. A partir do momento que eu quero alguma coisa, Jesus nos dizia que pede e obtereis, não é isso? Se eu quero aquela coisa, já está meio caminho andado. porque a ação do querer faz com que projetemos ela em nossa mente, isso é, criamos ela antecipadamente de forma ideoplástica, criamos essa ação mental e essa ação mental, então, é que vai nos guiar para a realização da matéria. Então, nesse contexto, nós temos que querer. E querer o quê? Coisas boas, perenes e, da maioria das vezes, coletivas. Ah, mas eu quero um apartamento novo, quero um carro do último ano. Sim, a gente quer. Paulo de Tarso dizia, tudo é lícito, porém, nem tudo me convém. Nós temos que fazer escolhas na nossa vida e temos que elegir prioridades. Dentro desse contexto de escolhas e prioridades, há a ação da matéria e a ação do espírito. E por isso que Jesus dizia que o espírito é cheio de ardor, mas a carne é fraca. O que significa dizer isso? Que temos esse ardor, esse projeto reencarnatório, mil vontades de realizar várias coisas, eu quero abrir um centro, eu quero abrir um orfanato, eu quero... Enfim, nós temos mil ideias de realizações. Todavia, essas realizações dependem da ação. E essa ação depende da matéria. E a matéria faz o quê? Ela ofusca. A matéria oblitera o homem. Ela faz com que o homem passe a ser muitas vezes confundido. Porque justamente essa é a prova que temos que passar. A prova da ação da matéria sobre o espírito. E todos nós sabemos que quando vamos reencarnar, passamos por essas dificuldades. Se vocês leram lá André Luiz, há um irmão que estava se preparando há muito tempo na espiritualidade para reencarnar-se. E nos momentos que antecediam esse processo reencarnatório, ele começou a titubear. E era um irmão já, vamos dizer assim, elevado no contexto espiritual, conhecedor das artimanhas do mundo espiritual, mas diante da prova da matéria, ele começou a titubear. Porque realmente a prova da matéria é difícil. É difícil estarmos aqui e ao mesmo tempo estarmos pensando como espíritos. estamos aqui, mas estamos pensando como homens, como mulheres. Porque o corpo faz essa pressão contra nós. Mas ao mesmo tempo, temos que ter dentro de nós essa necessidade de estarmos sempre elegendo mais o lado eterno do que o lado material. E neste contexto, então, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que nos esforcemos, é necessário que coloquemos todas as nossas forças, todo o nosso empenho para a realização desses caminhos espirituais. Emmanuel nos conta que havia um monge, monge de Manila, que foi condenado à forca por tramar a liberdade do seu povo contra o julgo espanhol. então aquele monge diante da sentença fratricida, ele começa a desesperar-se, começa num choro convulso e começa de alguma forma a perder a razão e a fé achando que ele estava ali sendo um coitado, que ele estava ali sofrendo mais do que deveria sofrer e que daquele momento então ele estava deserdado das forças divinas. o irmão então se achega perto dele e sopra no ouvido dele, mas Jesus sofreu a morte da cruz sem culpa nenhuma. Então quando ele escuta aquela frase, vem um insight. No momento supremo da tua vida foi um momento de renovação, onde ele então se acalma, as lágrimas secam, serena o seu coração e aí então quando vem o carrasco para apertar o parafuso sinistro